Olá, bem-vindos a mais um Abreu Travel Talks e hoje temos o Pedro Conceiro aqui connosco. Pedro, bem-vindo, obrigado por ter este nosso convite enorme. E se calhar vou começar por pedir-me nos contos o que tu fazes hoje em dia, porque quando nós conversamos tu ou estás a viajar ou então só podes falar daqui por 15 dias porque agora vais estar duas semanas fora nos sítios X e isso. É bom explicar-te isso, vou dizer, porque ainda há pessoas que vêm ter comigo, apesar dos meus cabelos brancos, perguntar se eu continuo a pensar chegar à Fórmula 1, por isso te vê bem. Fui muitos anos piloto de automóveis profissionais ou profissional e hoje em dia continuo ligado ao meio, não sei fazer mais nada, como se suma a dizer, e ando pelo mundo inteiro, continuo ligado às corridas, neste caso do lado de cá do muro, ou seja, já não como piloto, apesar de muitas vezes ir à pista, sou safety car do, o safety car é aquele carro das luzes que vai, ficou muito famoso o ano passado com o campeonato do mundo do Lewis Hamilton na Fórmula 1, mas sou o piloto que vai à pista quando há incidentes e ando pelo campeonato do mundo, pelo mundo inteiro, no fundo, acabo por andar aí nos quatro cantos, se assim para dizer, e também a minha parte profissional como coach e como manager de pilotos. Mas aí, nós conversávamos um dia destes sobre isso e tu dizias, bom, eu não viajo, eu aí vou trabalhar, não é? Porque vou às vezes, tu dizias, às vezes a uma cidade vinte vezes e que na realidade não visitas a cidade. Estes últimos 35, quase 35 anos da minha vida, como piloto internacional ou como ligado ao mundo internacional das corridas, eu passo a vida a viajar, mas acabo por não conhecer, quando estou em trabalho, acabo por não conhecer e esse é um bom, esse ponto é precisamente uma verdade, eu dou-te o exemplo de Budapeste, eu fui Budapeste, eu já conheci para aí, eu já conheci, eu já estive para aí mais de vinte vezes em Budapeste, desde 1991 e se calhar num dos programas daqueles, uma semana, venha uma semana ao Danúbio passear na cidade e eu sou capaz de conhecer melhor, acabo por não conhecer bem, acabo por conhecer alguns pontos por isso tenho tirado cada vez mais e faço o meu plano, eu chamo-lhe muito o plano de fugas, o meu plano de fugas, tirar todos os anos duas, três vezes para conhecer melhor os locais onde vou. E já aconteceu alguma fuga este ano? Ou está para acontecer? Ainda não, ainda estamos em princípio de Fevereiro, eu viajo tanto normalmente entre princípio de Março e final de Novembro que aproveito entre Novembro e Março para estar na minha terra e por isso acabo por ficar cá. Com certeza acabo também por fazer alguns programas com a família e com os amigos, mas grandes viagens acabo por fazer, tentar jogar quando faço as corridas ou quando estou em corridas para ficar mais alguns dias ou então mesmo fazer uma viagem de férias, mas neste momento estou cá. Ok, então falando de viagens e dessas, pode ser dessas que tu fazes prolongando o tempo de trabalho, quais são as viagens que mais te marcaram até hoje ao longo destes anos todos em que tens viajado? Olha, a viagem, garantidamente, a viagem dentro do mundo das corridas que mais marcou, talvez porque na altura sabia e olha, veio-se a confirmar porque já foi há mais de 20 anos que dificilmente lá voltaria com alguma regularidade, foi a Austrália. E então eu já na altura, eu estava em testes com a minha equipa na altura da Porsche, fomos em testes, fiquei para a corrida em Melbourne e depois da corrida acabei por ficar mais 5 ou 6 dias sozinho, em que fiz Melbourne, Sydney, algum interior, o interior é sempre muito relativo na Austrália, porque ele é enorme, mas o interior é ir mil quilómetros para o interior e acabamos de ficar perto da costa se formos ao mapa, mas foi uma viagem muito engraçada. Mas acabo por tentar fazer sempre, nos últimos anos especialmente, o fim de semana de corridas ficar sempre mais 1 ou 2 dias. E então é isso que tem feito com que eu conheça um bocadinho melhor aquelas cidades ou aquelas zonas onde eu ia há tantos anos e que conhecia aeroporto, hotel, pista. Portanto, a Austrália como um dos destinos que ficou sem dúvida. A Austrália, como viagem das corridas, em termos de corridas, garantidamente foi o país ou a zona onde eu estive que mais gostei. Agora, fora dessas, tenho a felicidade de conhecer muito mundo já, continuo a fazer essas minhas fugas e tenho zonas fantásticas onde tenho ido à parte das corridas. Dá-nos alguns exemplos disso, não é? Aquelas viagens que é imperdível. Eu ficava aqui, sabes que eu com música pacífica, eu sou muito envergonhado, mas com música pacífica hoje em dia falo muito, tenho essa vontade de falar muito, mas eu sempre fui muito dado a viagens e podia começar, ficava aqui e ficávamos aqui umas horas a conversar das minhas viagens. Quase, desde o tempo em que se viajava com os pais até os dias de hoje. Para teres uma ideia, a minha primeira grande viagem, a minha primeira grande aventura acaba por ser quando tinha os meus 16, 17 anos em que faço um interrail. Essa é a primeira grande aventura e acabei por conhecer boa parte da Europa e foi uma viagem muito marcante. Nos últimos anos, eu posso dizer que há dois ou três locais para mim que voltaria sempre. O primeiro é São Tomé e Príncipe. O Príncipe especialmente. E então, e porquê? E começando pelo Príncipe? Eu não sou, deixa-me começar ao contrário, o não porquê. Eu não sou um mega fã de turismo em cidades. E acabo por fazê-lo porque muitas vezes as pessoas com quem estou, os meus amigos, a minha família, gostam de ir a Nova Iorque, Londres, Paris, mas eu não sou por mim, não é o local para onde eu gosto. Eu gosto de zonas diferentes, paisagem, passear, andar de carro no meio dos países, imagina fazer toda a Escócia de carro, mais do que ir se calhar a Edimburgo. É um bom exemplo. Mas o Príncipe, porque é talvez dos locais onde eu estive em toda a minha vida, a beleza natural, o mais natural possível. Isso talvez tenha sido o ponto que mais marcou. Mas gosto, gosto essencialmente, quem me der a poder fazer todos os anos um safári. E safárias tipo Tanzânia, no sul de Moçambique, ou norte, neste caso da África do Sul, são zonas que, por isso tudo isso, se tu vires bem, acaba por se juntar a um turismo completamente diferente das grandes cidades e dos grandes roteiros normais para quem vai para turismo urbano. Por isso os meus destinos são esses. E depois praia, como é geral, se pudesse todos os anos também fazia, já vamos em muitas férias, por isso como não posso, já, eu ia ao Príncipe, tanto Príncipe, também tem praia, não é? Príncipe direto, Príncipe, fazia praia, paisagem, descanso, e depois fazia um safári e fazia férias. Em algum sítio em específico? Tanzânia. Tanzânia. A parte toda ali do Serengeti foi... Eu gostava de voltar depois a outras zonas, mas, por exemplo, adorava ir ao... Visitar os gorilas, por isso que é no Ruanda, julgo eu, mas disseram-me para começar a preparar-me, tenho que andar duas, três horas a pé. Eu sou um homem dos carros. Isso. A pé só para ir a caminhar da boxe para o carro, não é? E como dizia o Churchill, o desporto só faz mal, não é? Eu já fiz muito desporto e hoje em dia eu gostava mais de andar de carro, mas é uma das viagens que tenho. Mas para quem gosta dessas viagens de natureza, umas caminhadas também... E todas as pessoas que dizem, dizem que vale a pena. Eu continuo a preparar-me, como eu sou um jovem, preparo-me para fazer essa caminhada, mas não é para já. Mas gostava de voltar a fazer Serengeti, toda essa zona, há sempre um contacto diferente, é sempre algo que fica na memória como uma viagem completamente diferente. Isto sem dizer mal dos meus amigos que adoram ir a Londres e a Nova Iorque e que gostam muito, mas acaba por ser sempre a mesma coisa. Dali encontras sempre com uns animais diferentes, uns primos, umas coisas diferentes. Ok, ok. Portanto, umas férias aí muito focadas no ambiente, na praia, mas há certamente mesmo nesses sítios algumas perpécias engraçadas que têm acontecido, ou mais na vertente profissional. Porque às vezes as viagens também nos marcam, não só por aquilo que conhecemos, mas por aquilo que vivemos lá. E há coisas que às vezes até são duras durante, mas que no final terminam bem. Tens algum episódio desse? Tenho vários. Felizmente, aliás, felizmente tenho várias, dadas as inúmeras viagens que fiz ao longo da vida, tanto profissionais como por lazer. Mas acho que uma das grandes perpécias acaba, já que te falava em termos de safári, acaba por ser precisamente uma perpécia que é um medo meu. Eu tenho pânico a cobras e a aranhas. E o meu primeiro grande, se assim puder chamar grande safári, porque foi um safári bastante bem planeado na altura, no norte da África do Sul, foram uns amigos meus italianos que vivem na África do Sul, que já tens que ir aqui, aqui e aqui, conhecem perfeitamente a zona. E eu disse, só há uma coisa que eu tenho pânico, é um contacto com cobras. Tenho pânico, eu só de ver uma cobra fica arrepiado. Eu disse, não tens problemas porque eu estou cá há 20 anos e fazem safáries todos os anos, só vi duas vezes uma cobra. Eu tive a sorte, ao azar, tive um avião privado, pequenino, que aterrou no meio do Kruger, mas aterrou lá numa zona privada, foram-me buscar e passado. De um quilómetro, dois quilómetros, está a andar no jipe, o jipe para e está uma cobra, que não são muito grandes, aquelas serpentes, a atravessar a estrada, para, levanta e fica assim a olhar para mim. Não está a começar bem. E depois, soube que este safári foi feito em fevereiro, é a altura das aranhas. E as aranhas não são pequeninas, são grandes. Havia aranhas por todo lado. Por isso, esta é a minha primeira grande peripécia. Agora, repetia, voltava a repetir já, preparado, repetia e é algo que, quem possa, garantidamente, é algo que é uma experiência inolvidável, que é um termo que eu não uso, mas é um termo bem aplicado aqui. Fica muito bem. E as viagens que ainda não aconteceram? Nós todos temos aquele sonho, um dia eu gostava de ir aqui e, às vezes, vamos adiando por uma razão ou outra, porque não temos tempo suficiente e temos que passar lá mais algum tempo, mas o que é que ainda não aconteceu para ti, apesar de todas as viagens que já fizeste e que tu queres realizar? Posso ir ao fim do meu imaginário? Sim. E eu sei que vocês, se calhar, ainda um dia vão fazer isso e eu espero estar vivo. Uma viagem à Lua. Isto é, eu sei que é muito, pode parecer-me mas acho que vai haver esse tipo de turismo. Era um sonho que eu tinha, mas isso com certeza. Põe-me mais os pés na terra. Eu gostava muito de conhecer a América Latina. Eu conheço o Brasil, conheço pouco, um pouco da América Latina mais a Norte, mas gostava muito de conhecer, no momento em que estamos a fazer esta gravação, é engraçado porque o meu irmão está neste momento no Brasil e vai para a Argentina. Era algo que o Brasil conheço, mas a Argentina não conheço. Eu gostava de conhecer toda aquela parte da Argentina, da Cordilheira dos Anos. Gostava. É uma das viagens que tenho planeada para os próximos anos. Viagens de praia. Gostava de conhecer aquela parte toda ali de Bali, depois Maldivas. Eu estou todos os anos, em termos de corridas para tu teres uma ideia, todos os anos, há oito anos esta parte, a duas horas e meia das Maldivas, quando vou ali correr para a parte das Arábias, para aquela zona. Estou todos os anos. E fica todos os anos de ser feita essa viagem. Próximo ano vou tirar mais seis ou sete dias e vou dar um salto. Mas depois ficas sempre, como vais sozinho, ou vai a família ter contigo, ou os amigos, ou então não vais para lá sozinho, depois voltas. Eu estou há muitos anos a tentar preparar essa viagem. E acabam por ter esses dois destinos e com certeza safários. Venham safários de onde vierem. Eu estou... Eu não resisto a dizer que eu estou proibido de falar em safários porque todas as pessoas que nós temos vindo a conversar sobre viagens falam de safários e eu falo da minha experiência no safário. Portanto, eu prometo que... Ah, também? Mas não, foi ótima, foi ótima, mas não posso falar mais senão... Ah, pronto. Pronto. Depois todos os podcasts e os videocastos que nós vamos ter vai ser com o tema safário e há muitas outras viagens interessantes para ter. Ah, concedido. Olha, e estava... E é bom, as conversas são como as cerejas, vamos-me dizer. E estás-me a dizer... Uma das viagens e um dos pontos que eu gostava, eu conheço bem o norte da Europa também e a parte ali da Lapónia, já fui bastantes vezes para a Lapónia até na zona, na altura mais complicada que é o inverno, mas eu gostava muito de ver a parte dos fiordes, fazer um cruzeiro. Eu não sou um mega fã de cruzeiros, mas gostava muito de fazer... Mas já fizeste algum cruzeiro? Não, por isso é que não sou fã... Quando eu digo que não sou fã de cruzeiros não é porque não sei fã dos cruzeiros e toda a gente me diz, no dia em que fizeres não largas mais. E eu tenho essa certeza, porque as pessoas que me dizem são pessoas com quem eu ponho as mãos no fogo, que me conhecem bem. Mas eu sou muito a ver só ao mar, neste caso porque enjoa bastante. E por isso tenho muito medo de enjoar e de estragar a viagem. Para teres uma ideia, uma das viagens a título privado que fiz, em que fiquei num barco privado, mas em Angra do Reis, que foi um local também paradisíaco, em que tive cinco dias num barco privado, sempre no mar. E não se passava nada. Eles diziam sempre com aquele brasileiro deles, Pedro, não passa nada, não passa nada, mas quando pus o pé inteiro ao fim de cinco dias, eu pensei que ia morrer. E não se passava nada, aquilo estava plano. É como se estivesse em terra. Se tenho algum receio, em mar aberto. Mas ao mesmo tempo que tenho receio, e agora fazendo aqui uma pequena confidência, os pilotos têm receio das pistas. Isso é as pessoas quando dizem. Eu tenho receio e sempre foi aquilo que mais quis na vida. Por isso tenho algum receio, mas também quero muito fazer um cruzeiro em mar aberto. Mas primeiro vou experimentar um cruzeiro daqueles grandes, mas não se fio. Sim. E aí, garantia, depois, nós podemos te ajudar com isso e digitar até algumas indicações. Alguns comprimidos, antinhos ou, mas... Só comprimidos, mas depois há alturas do ano em que, por exemplo, o Mediterrâneo é melhor para viajar do que outras. Aí ajudas-me com certeza. Há cruzeiros em que a navegação... Quer ver quando for lá para cima. Há cruzeiros em que a navegação é mais próximo da costa e, portanto, quase não se sente, de facto, que se está a navegar. Olha, isso não sabia. Mas isso, no Mediterrâneo. Depois nós damos umas dicas lá. Eu espero, eu quero dicas, mas têm que ser mesmo dicas verosímeis, porque eu ainda não acredito muito no mar aberto, mas sei que vai correr bem. Tens uma próxima viagem marcada já, Niu? De férias, não. De viagens, das corridas. As corridas têm isto de bom e de mal. Daí dizerem que eu sou toque, que eu sou o transtorno obsessivo ou compulsivo, porque eu sou muito organizado. As corridas trazem-te isto de bom, que é... Eu tenho a minha vida toda planeada até ao final do ano em termos de corridas. Tenho 18 ou 20 saídas do país e sei... Ao dia, o dia em que vou estar fora, eu digo vou regressar. Mas, em termos de férias, se calhar para contrariar esse meu toque, nos últimos tempos tenho vindo a fazer o contrário. Em vez de planear tudo com muita antecedência, tenho deixado as coisas fluir e tenho corrido bem. É, mas a próxima viagem vai ser para os Estados Unidos, em corrida. Não fico. Gostava muito de ir à Disneylandia, apesar de já lá ter ido, até porque na altura dos meus anos, e gostava de ir lá fechar os meus anos com a família, mas a família não pode ir. Regresso. Mas quero... Uma das viagens que tenho planeada é garantidamente, porque eu sou um fã da Disney, como já se pode ver, porque eu sempre vou a Miami, ou sempre vou para aquela zona da Flórida, tento ir à Disneylandia, mas eu não quero perder este ano os 30 anos da Disneyland Paris. Ah, perdão. E por isso, estive lá em 1992, na altura da abertura, porque corria já na Europa e passava lá frequentemente, e este ano não quero perder essa hipótese. Mas, isto em termos de viagens, isto acaba por ser um pouco citadinho. de Paris, mas quero ir à praia. 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 E a praia passa sempre pelas Caraíbas. O Príncipe, não sei se irei, a minha filha já consegui que ela fosse, e vai, é, minha filha mais velha vai agora em Abril, mas gostava garantidamente de fazer de novo, que o ano passado não conseguia, em 22, fazer umas férias de praia com os amigos. Paris e os 30 anos da Disneyland, eles chamam-lhe o grande final, está aí quase a trabalhar. Por isso mesmo, não me esqueço, até dia 30 de setembro, eu tenho visto nos outdoors, e tenho visto, e não me esqueço, principalmente por 1992, estava nos meus primeiros 2, 3 anos de carreira internacional, e eu lembro perfeitamente da Disneyland Paris, os hotéis, muitas vezes serviam para nós, pilotos, que fazíamos aquela travessia de Inglaterra para a França, para irmos treinar para vários circuitos no centro da Europa, quando regressávamos, ficávamos a dormir nos hotéis em Paris, porque como era a abertura, eles estavam a fazer campanhas ótimas, nós só dormíamos, não íamos ao parque, mas depois comecei a ir ao parque, e passar 30 anos, acho que vai ser um final, ia esperar cá para os 40, após 50, mas pelo menos os 30 anos queria ir lá fazê-los. Muito bem, até essa aí tens de ter a passar a marcar, não é, dentro desse planeamento que vais fazendo ao longo do ano. Vou, estou a tentar ser menos, planear menos, mas essa é uma dos planos que tenho, principalmente, já me puseram ao plano, que é, eu vejo em todo lado que acaba dia 30, e eu não quero ir, deixar passar, não quero deixar passar esses 30, 60 anos. Pedro, e agora assim uma coisa mais fora da caixa, que é, se tu pudesses convidar alguma figura pública para viajar, durante, nem que seja um fim de semana só, quem era a figura pública e que destino escolhias, e qual era a ligação que fazias entre estas duas coisas, só para nós percebermos? Olha, isso é uma pergunta complicada, menos complicada agora porque estou solteiro, mas, deixa-me dizer... Não, olha, eu gostava que eu imagino sempre... Viva ou já não viva? Viva, 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 viva. Mas eu imagino sempre, isto em jeito de curiosidade, nós quando estávamos a lançar aqui um conceito de viagens, que são as viagens improváveis, tínhamos a Coreia do Norte como um dos destinos improváveis, onde levávamos, e onde levamos clientes, agora está fechado, mas levamos vários clientes lá. E pensávamos sempre assim, convidar, por exemplo, o Jerónimo de Sousa a ir connosco à Coreia do Norte e a viver aquela realidade à época, são coisas engraçadas de fazer, não é? É, mas eu gostava, eu gostava sinceramente de ir, e desculpa de não ser tão intelectual. Não, 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 eu só estava a dar um exemplo disso. Eu gostava muito de voltar à Austrália, com a El McPherson, apesar dos meus 50, para mostrar, porque sempre fui um mega fã dela e acho que teria algumas coisas engraçadas para me contar da sua carreira, como é que ela veio para a Europa. Mas isto, não com certeza, longe de ser a viagem improvável, mas a viagem improvável que eu gostaria era de convidar, talvez um político, principalmente porque eu gosto muito de política, e gosto imenso de política, e gosto de falar sobre o dia-a-dia, não só em Portugal como no mundo, talvez seja o mais parecido que existe com o desporto automóvel, porque é uma competição constante, é uma guerra, constantemente faca, faca na mão, gostava de convidar um político, e se calhar não ia assim tão longe, a viagem improvável era precisamente dar uma volta pelo nosso país, e o político poderia ser de qualquer área. Ainda há pouco vinha no trânsito para chegar aqui, para estar convosco, e vinha-me lembrar, há muitas coisas que, em termos políticos, eu gostaria de discutir, e nessa viagem, começaria-se a ficar nos nossos centros urbanos, que são lindíssimos, e tem zonas, nós muitas vezes não conhecemos o nosso país, e acabaria nas aldeias do X, que também são lindíssimas. Por isso, acabava por ficar em Portugal. Depois, para fora de Portugal, iria para alguns dos países do Spalop, eu voltava à minha terra, eu sou angolano, sou português, mas nascido em Angola, porque Angola era Portugal na altura, gostava muito de voltar à Angola, e, como te disse, se calhar, iria sempre com alguém político para Angola, para me explicar como é que era antes, uma vez que os políticos se transformaram em Angola, num país, mas com um político angolano. E depois, finalmente, um destino de praia, com um campeão de surf, para me explicar como é que os destinos de praia continuam a ser tão turísticos, e como é que um surfista consegue, num meio turístico, continuar a fazer o seu desporto, porque eu vejo, muitas vezes, vou para destinos de praia, por exemplo, na Austrália, eu lembro perfeitamente de estarem na praia, que foi a Bondi Beach, que é a praia dos surfistas, e eu cheguei lá e disse, como é que os surfistas aqui conseguem fazer surf? Porque não se conseguia fazer, era capaz de ser, mas, essencialmente, era um político. Não te vou dizer o nome, porque não há vários políticos com quem eu gostaria de fazer uma volta pelo nosso país. Pedro, em jeito de última volta, porque estamos a terminar, não é? Antes de vermos aí a bandeira, a ver a bandeira aos quadrados a chegar, se tu pudesse partir amanhã para algum sítio, por onde é que era? Olha, em jeito de repetição. Porque eu digo isso tantas vezes, porque é uma pergunta que eu faço a mim mesmo, se eu pudesse agora desligar, para onde é que eu ia? Eu digo sempre, 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 ia para o Príncipe. E era diretamente para onde eu ia, e para dois ou três resorts que lá estive, de sonho, e onde pude verdadeiramente estar em contato com a natureza e descansar. Muito bem. Pedro, obrigado por estes minutos aqui connosco e por partilhar-se connosco. E fica à espera dessas dicas para depois para os cruzeiros, porque eu gosto do risco, para mim. Vamos fazer, certamente. Muito obrigado. Muito obrigado e até para a próxima. Eu que agradeço, até breve. Obrigado. 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 Obrigado.